E tem notícia boa para o agronegócio catarinense? O Japão autorizou a retomada da importação de aves vivas e ovos férteis aqui do nosso estado. O Arles Amaro traz as informações. Oi Arles. Oi Lucas. Pois é, esse embargo estava desde o dia 17 de julho, quando um caso de influência aviária, gripe aviária, foi identificada em uma ave em Maracajá. Essa ave era de criação caseira, não era de escala industrial, então foi identificado esse caso. E na sequência o Japão havia suspendido a importação da carne de ave e também das aves vivas. No dia 18 de agosto, depois de uma série de análises, protocolos, uma comitiva de Santa Catarina também foi até o Japão para ter essa conversa, eles mostrarem os protocolos catarinenses também, que são bastante rigorosos nesse sentido. E agora, então, nesta terça-feira, o Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão anunciou, então, a suspensão do embargo para a importação de carnes vivas. Ou seja, agora o estado catarinense passa a importar, volta a importar as aves vivas para o Japão, além dos ovos férteis. É importante lembrar também que Santa Catarina é um dos maiores produtores, na verdade. O Japão é o maior consumidor da carne de ave catarinense, né? Só no ano passado foram mais de 310 milhões de dólares, o equivalente a quase 15% do total de exportações da carne de ave aqui de Santa Catarina. E agora, então, o Japão retoma essas relações comerciais para o estado. O estado também mantém um controle rigoroso contra a contaminação de salmonela, que muitas vezes em ovos é presente, mas todos os protocolos adotados aqui em Santa Catarina, desde que os primeiros casos da gripe surgiram, já foi adotado uma série de protocolos, por isso garantindo a biossegurança de quem consome esses alimentos. E agora, então, as relações comerciais retomadas. Notícia boa para Santa Catarina e também para os japoneses que voltam a consumir a carne de frango catarinense. Lucas, volto contigo.